A equipe Eletropar, então hoje dia 7 do 7 de 2021, quero fazer um DDS, onde a gente vai falar sobre RTU, Redistribuição Urbana, vamos fazer um pequeno comentário sobre a recomposição e substituição acima de três vãos de rede, substituição de porte, cruzetas, emendas de condutores. É claro que nós estamos falando aí de tracionamento de condutores em rede convencional. Primeiro passo, é sabido que você já conhece todo o procedimento, mas é bom a gente salientar e fazer um reforço sobre esses detalhes. Primeiro passo, fazer análise preliminar de risco. Segundo passo, inspecionar as estruturas a serem trabalhadas e as áreas adjacentes. Lançar os condutores, não sendo obrigatório o uso de bandolas, é obrigatória a supervisão em todos os postos no lançamento do condutor. Tracionar os condutores. Antes do tracionamento dos condutores, avaliar a necessidade de instalação de estais temporários. Para condutores até 1.0 AWG, não é necessário o uso do dinanômetro. Neste caso, observar as tabelas, é claro, de flechas da ND 2.1. Nesta tabela, ela tem lá um demonstrativo onde vai falar para a gente todo o procedimento voltado a esse tipo de situação. Para cabos condutores 4.0 AWG, não havendo referência de flechas no vão, é obrigatória a utilização do dinanômetro na fase central e aplicar o valor da tração do dinanômetro na tabela, usando também a tabela da ND 2.1. Para os condutores 3.36,4 MCM, não havendo referência de flechas no vão, é obrigatória a utilização do dinanômetro na fase central e aplicar 70% do valor da tração da montagem da tabela, conforme descrito aí na ND 2.1. Obedecendo aí esses critérios, é permitido ao eletricista que irá tracionar os condutores permanecer no porte, mas somente nessas condições. Para o equilíbrio da estrutura do tipo N, normal, o tracionamento dos condutores deve ser simultâneo, é claro, nas fases laterais, quando necessário. O encabeçamento, inclusive, bilaterais, tracionar os condutores de modo a equilibrar os ressócios da estrutura, para que essa estrutura mantenha um equilíbrio, para que ela não venha a ter nenhum tipo de dano, se entortar, via quebrar ou desestruturar aquilo que está sendo montado. A instalação de estatais temporários também é muito importante, os estatais temporários deverão ser instalados na estrutura e ancoragem trifássico em complemento aos estais permanente, exceto nas estruturas HTE, HTT, HTEE. Os estatais temporários deverão ser instalados nos parafusos, passantes nas duas extremidades da cruzeta, utilizando o cabo de aço 6.4 mm, tendo aí uma das suas extremidades, a alça pré-formada, que é a sapatilha ou estropo de aço, ou de acordo com as outras opções. E essas opções, ela pode ser utilizada de acordo com o que está no procedimento ND 2.1. Encabeçar com alça pré-formada em outras extremidades dos estais temporários na arte. A âncora olhada também do estais existente, ou instalar também nova arte, se for o caso, para receber aí os estais temporários. Esses estais temporários, é claro que eles vão estar ali até manter-se ali o equilíbrio, para que você, por isso que são temporários, é sabido que você sabe disso muito mais do que eu. Eu, nesse assunto, com certeza, eu tenho muito a aprender com você, eletricista, com você, supervisor encarregado, com você, majoritário. Mas, fazendo uma leitura dessa situação, é importante a gente, nesse TDS, salientar essa rotina de trabalho que é feita em redistribuição urbana. Caso o serviço não seja interrompido no dia, a equipe poderá encabeçar os estais temporários através das catracas. Para qualquer tipo de tarefa e tracionamento de condutores em estruturas, que os estatais longitudinais, desculpa, a palavra não saiu da minha boca, longitudinais, estejam fora do padrão, estabelecido na norma VNND 2.2. A equipe deve, obrigatoriamente, instalar os estais provisórios na cruzeta e no porte a 20 centímetros abaixo do ponto de fixação das cruzetas. Após a execução da tarefa, manter a estrutura padronizada, caso não seja possível, gerar NS para regularização, é claro, da mesma. A atenção especial para essa situação é em serviço que envolve estrutura N4, N3 e suas adjacentes. Também, dando continuidade a essa situação, nós precisamos entender algumas situações onde vamos falar, de fato, sobre esse tracionamento de condutores. É proibida a permanência de eletricista nas estruturas durante o tracionamento dos condutores. A utilização do dinanômetro é obrigatória para qualquer tipo de tracionamento de condutores na fase da rede monofásica e na fase central das redes trifásicas. O tracionamento dos condutores deverá ser realizado do solo. Isso tem que ser muito bem observado, porque isso pode acontecer um acidente trágico se for feito de forma diferente, através de moitão de três gomes, de três gornes, perdão. Começando pela fase central. Após atingir a tração desejada, o eletricista deverá subir, aí sim subir na estrutura, e encabeçar a fase central para as fases laterais, tracioná-las simultaneamente e instalar corda para calibrar o vão de acordo com a fase central. Então, esses procedimentos aqui, eu estou fazendo aqui, só mesmo a deixa diante de uma situação, de um fato, que a gente faz todos os dias nas redes de distribuição urbana. É um procedimento onde demanda muita atenção, para que nós, toda a estrutura envolvida, ajudantes, eletricistas, encarregados de supervisores, estejam atentos a esse tipo de situação. Nunca esqueça de fazer esse tipo de atividade, lembrando que o eletricista tem que permanecer na parte de baixo, enquanto está sendo tracionado esses cabos. É uma forma de poder, da gente poder somente se alientar, diante de um fato como esse, e a gente preservar e preservar a integridade física nossa, e nós podemos voltar para casa sem nenhum tipo de acidente, diante de uma situação como essa. Beleza? Estou aí somente fazendo aí um lembrete desse procedimento, de forma muito sucinta, ele é muito maior o procedimento. A diretriz desse procedimento, ela é bem complexa, é claro, para você eletricista, para você encarregado ajudante, até mesmo ajudante que está envolvido na tarefa, para eu técnico em segurança do trabalho, eu preciso ficar atento a esse tipo de tarefa, e para os supervisores, até mesmo majoritário, ou quem esteja naquele local fazendo parte dessa rotina. Abraço, sucesso, e nós tenhamos aí um restante de final de semana, com a benção de Deus. Sucesso para todos, e lembrando, volte para casa, feliz, sem acidente. Seu filho está te esperando, é sua esposa, e sua família, seus pais, seus avós, todos que te amam estão te esperando, você, vivos, sãos e salvos. Abraço, sucesso, para todos nós. O desejo do Leomar Aragão, Técnico em Segurança do Trabalho, da Eletropar, nesse DDS de hoje. Abraço.